Deus abençoe a sua família, que todas as famílias desta igreja sejam abençoadas por Deus. Glória ao amor de Jesus. Glória ao amor de Jesus. Glória ao amor de Jesus. Sabe o que eu vou dar aleluia? Sabe o que eu vi aqui agora? Eu vi um pedacinho de pão, mais ou menos igual aquele que tá a zeia Eu vi um pedacinho de pão e na boca de cada um sendo colocado esse pedacinho de pão Essa que coisa linda! Eu vi um pedacinho de pão e na boca de cada um sendo colocado esse pedacinho de pão É o pão que desceu no céu, é o pão da cura, é o pão que envolve, é o pão que traz vida Que é o pão que causou Se o que sine, é o pão que traz vida Que é o pão que pode ter vida Eu vi um pedacinho de pão Que revelação maravilhosa de Deus nessa casa Amados irmãos, eu vou ler o texto bíblico Eu quero pedir uma coisa para vocês Os irmãos me permitem terminar o culto 86 em ponto Porque eu estou ponderando aqui junto ao Espírito Santo de Deus Eu preciso ser muito espiritual e a igreja também Estou ponderando aqui junto ao Espírito Santo de Deus E o que Deus tinha para falar já falou Acabou a história Acabou a história Só faz um favor para mim Vamos cantar o zano Depois dessa não dá para deixar o zano de nada Vamos ver o texto bíblico Olha que coisa forte aqui, meu irmão Que comunhão Eu estou sentindo com o céu aqui Que comunhão gloriosa Eu estou precisando do Espírito Santo de Deus na terra Aleluia Aleluia Lembrei de Elias aqui agora Elias na caverna Está lá pensando que Deus esqueceu dele Pensando que está saudinho E Deus que não se esquece do seu filho Chama o corpo E diz ao corpo Vai lá e leva Leva alimento para aquele homem O anjo do Senhor O anjo do Senhor disse para ele Come e bebe Porque a tua caminhada ainda é muito longa A boa história Vamos ler o texto bíblico Encantar o zano E deixar Jesus ser glorificado na terra Terceira epístola de João Versículo de número 2 Eu ia pregar nessa noite Eu ia não Eu vou pregar ainda Eu só vou ler o texto Mas eu vou pregar a segunda parte Terça-feira eu vou pregar a segunda parte Terça agora A segunda parte da mensagem O diagnóstico da alma e a terapia de Deus Tem no terça-feira? Vai ser uma vez Versículo de número 2 Amado Eu desejo que te vá bem em todas as coisas E que tenhas saúde Assim como bem vai a tua alma Outro ocorrido Palavra pregada Mensagem entrega Agora só vou glorificar Se não estou sentindo o ambiente Esse culto vai ficar para a nossa vida De toda a minha vida De crente irmãos Eu já tive muitas visões de Deus Mas essa visão De um senhor colocando um pedaço de pão na boca Foi a primeira vez E Jesus Jesus é Jesus de surpresa Deus de surpresa Deus de coisas novas Jesus é lindo O que Jesus merece na boca de vocês Adolescentes O que Jesus merece na boca de vocês Irmãos e irmãs Glória a Deus Glória a Deus Que esse mundo termine incendiado aqui nessa noite Que o fogo pegue nos quatro cantos dessa casa Glória a Deus 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 Todo o tempo, todo o ai desistir Ouvir o tempo de amor De ouvir o tempo De ouvir o tempo Não se der Do convivo Nem sob женщina Ouvir o tempo De ouvir o tempo De ouvir o tempo De ouvir o tempo Ele é o Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. Ele é o Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. Ele é o Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. Ele é o Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. Ele é o Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. Ele é o Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. O Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. Pai, o Deus, e peixou com as suas pessoas. 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 Deus, e peixou com as suas pessoas. Deus, e peixou com as suas pessoas.